Vou pedir a sua participação a respeito do excesso de amor, de amor doentio. E aí nós temos algumas participações, enche a tela, meninos, por gentileza, com as participações que nós recebemos aqui, 98222-0016. Se você puder mandar pra gente, a gente, claro, mantém a sua identidade em sigilo, tudo bem? Eu achava que ele era um pedaço de mim. Cheguei a dar dinheiro pra amante do meu marido. Ela me extorquia muitas vezes, até que um dia não dei conta mais. Gente, que desespero isso, imagina só. Chegou a dar dinheiro pra amante, provavelmente pra ela deixá-lo, né? Pra ela parar de se envolver com ele. Tem lógica? Uma doença dessa? A gente tem doença, né? O Lucas mandou pra gente aí, ó. Tenho essa mania de amar demais, de forma involuntária. Já me dei muito mal. Qual a dica pra sair desse comportamento, Lucas? A gente te agradece e agradece também a outra participação. E peço a participação de mais telespectadores. E se você quiser só pedir, se você trouxer o seu relato ali muito íntimo, a gente vai manter a sua identidade em sigilo e a gente vai responder a pergunta do Lucas e continuar falando desse assunto agora aqui no estúdio. Ao longo dessa semana, ontem nós mostramos aqui no Goiás no Ar, inclusive o caso de um homem que matou um motoboy que deixava a esposa. O homem estava chegando em casa, viu um motoboy ali, a mulher de carona com um homem na moto, falou, quem é esse homem? O homem atirou contra ele e matou o homem. Quem matou era um policial militar e o cara que morreu era um simples motoboy que estava trabalhando, fazendo o papel dele. Que tipo de amor que leva a isso? Que tipo de desconfiança que leva a isso? A gente vai conversar agora com a psiquiatra Denise Espíndola, que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Denise, bom dia. Obrigada por atender ao nosso convite para falar desse assunto, que é tão sério, né? Porque às vezes, a gente viu ali a participação de uma, eu imagino que seja uma telespectadora, porque ela falou da amante do marido. E provavelmente no começo ela achou isso normal, né? Igual o Lucas falou, tem a mania de amar demais involuntariamente. O que é esse amar demais? Quando perceber que está demais? Na verdade, isso já foi chamado de vários nomes, né? Relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, ciúme excessivo, até chegar ao amor patológico e até hoje a gente não tem uma nomenclatura muito exata para isso. A gente só sabe que é um vício comportamental, né? Que leva a pessoa a agir além das coisas consideradas normais, né? Quando a gente fala normal é porque a pessoa se isola da família, a pessoa se isola dos amigos, muitas vezes sai do trabalho, então a pessoa começa a comprometer a vida dela como um todo, né? E a pessoa está tão desesperada que muitas vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas como que ela se mantém nisso? Por que que ela não cai fora? Então, ela está dependente, sozinha, ela não vai conseguir sair disso, né? E ela não percebe que ela está no meio de um caos? Ela acha que está tudo certo? Na verdade, ela percebe que está num sofrimento, ela está num sofrimento muito grande, ela percebe que tem alguma coisa errada, mas ela não consegue sair dessa situação. Ela até percebe, mas ela não sabe como pedir ajuda, porque ela fica envergonhada pelas coisas que ela está passando. Igual, dá dinheiro para a amante do marido. Com certeza, ela não contou nem para a amiga mais íntima, nem para a mãe, de tão envergonhada que ela ficou com a situação. Então, uma dica que você daria seria isso, abra o pior segredo que você tem em relação a isso com alguém da sua confiança, alguém que te ama. Porque se essa pessoa te alertar, você já tem que perceber que tem que sair disso. Na verdade, eu gosto de orientar muito a família e os amigos, sabe? Porque muitas vezes essa pessoa é recebida com vários julgamentos. Então, por que você está nesse relacionamento? Sai dessa. Então, ao invés de julgar, eu quero que a família procure acolher. Falar assim, olha, eu estou vendo que você está mais distante, a gente não está tendo tanto contato, está acontecendo alguma coisa, porque aí sim você vai conseguir abrir uma brecha para tirar ela dessa situação. Porque se julgar pode afastar a pessoa. Pelo julgamento, ela vai ficar mais distante e mais aprisionada nesse relacionamento abusivo. Ô Denise, e aí o que acontece assim, né? Porque muitas vezes a pessoa, igual você disse, ela deixa de ser ela mesma. Ela deixa de fazer aquilo que ela gosta, ela deixa de frequentar os lugares, porque o companheiro ou a companheira tem ciúme, né? E para ela isso, o amor é tanto... Mas o que a gente tenta entender, a gente não pode julgar de forma alguma, pelo amor de Deus, gente, mas assim, é como que a pessoa chega a esse nível? A pessoa não percebe que está amando demais, que está se isolando? Porque quando chega, a gente sabe, tem que pedir uma ajuda, tem que ouvir alguém da família e tudo. Mas como que ela vai levando isso, sem perceber? Na verdade, assim, existem vários traços de personalidade e vários fatores de vivência que ela apresentou durante a vida que levam a ela a ter uma autoestima baixa, que levam a ela a ter uma insegurança, problemas de amor próprio. Então, ela acha que se aquela pessoa abandonar ela, ela nunca mais vai encontrar alguém na vida. Então, geralmente, essa pessoa teve um vínculo familiar mais frágil. Talvez ela presenciou isso em casa? Sim. A mãe ou o pai sendo humilhado, sendo traída e aguentando. Isso pode ser um reflexo também? Com certeza. Na verdade, o que a gente vê é que, assim, filhos de pais deprimidos apresentam uma autoestima mais baixa, né? Porque muitas vezes eles estão envolvidos ali no processo depressivo e apático para a criança. Então, a criança se sente abandonada, né? Meu Deus. É, violência familiar. A violência familiar, ela tem um peso e um impacto muito mais grande na vida futura do que o próprio, do que apanhar, por exemplo. Então, vivenciar a mãe apanhando, o pai chegando bêbado em casa, batendo na mãe, batendo em todo mundo, ver essa situação e participar dessa situação é muito pior do que o apanhar. Então, fica um recado para que as pessoas... É claro, se você vive algo, se essa entrevista está te incomodando, busque ajuda. Qualquer incômodo que seja, busque ajuda. De preferência com um especialista, mas se você também preferir, busque ajuda dentro de casa, que, como a Denise disse, é mais fácil. Para que você não repita o erro ou para que você não cometa esse erro com seus filhos, porque você pode fazer com que a sua filha ou seu filho cresçam dessa maneira. A gente tem mais participação, Giza? Se tiver, deixa abrir. Eu acho tão interessante isso, Denise, porque as pessoas, elas se abrem e isso mostra que acontece, não é só lá longe que acontece, né? Estive em um relacionamento abusivo, sofri violência física, verbal e até abuso sexual. Abri um BO, porém não deu em nada. No final, tive que viver bem longe. Graças a Deus, conseguiu viver longe. Porque já pensou se no final tive que aguentar? Sim. O que a gente vê muito, o que eu presencio muito, muitas vezes a mulher chega no meu consultório, junto com o marido e só o marido fala. Aí eu viro e falo assim, olha, o senhor pode esperar ela de fora? Não, ela não tem segredo para mim. Aí eu pego e falo assim, olha, mas é importante para tentar resgatar ela disso, né? Já pensou, o marido leva ela, porque às vezes é um sinal errado isso, né? Não, assim, muitos parceiros se acompanham, mas quando o parceiro quer comandar toda a situação, quer comandar toda a consulta e as reclamações dele são que ele não obedece ele o suficiente, aí já é um sinal de alerta. Peraí, obedecer? Como assim, como que é esse relacionamento, né? Entendi, chega a usar esse termo de obedecer, né? Sim, né? Ó, a gente tem mais uma aqui, Denise, tive um amor assim por 15 anos, gente, nunca é tarde, tá, para recomeçar. Separei por tantas brigas e traição, acho que amor demais vira uma compulsão. Essa pessoa, parabéns, viu? Parabéns que você conseguiu. Essa compulsão, é isso, parece que é quando a pessoa vai querendo, vai querendo e vai virando um vício de provar para ela, de provar para a família que vai ser capaz. Faz que aquele amor é lindo, né? Na verdade, esse ciclo da compulsão funciona como? É ciúme excessivo, muita briga, aí o casal se afasta. A pessoa tem sintomas físicos de abstinência. Ela pode ter taquicardia, pressão subir, mal-estar, sensação de desmaio por estar longe da pessoa. Aí vai atrás... Mesmo quando está perto, vivendo essa turbulência. Mesmo vivendo essa turbulência, traições, violência física, tudo. Ela sente sintomas físicos de abstinência, assim como o álcool e outras substâncias. Meu Deus. E aí ela não consegue ficar longe. Ela sabe que faz mal, mas não consegue ficar longe. E aí tem a reconciliação, a fase de lua de mel e logo está acontecendo de novo. Então é um ciclo, né? E a pessoa vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, cada vez mais difícil de sair desse ciclo. Meu Deus, deve ser terrível isso, porque lá no fim você se vê quase que de pés e mãos atados, mas é sempre possível, né? Olha que a pessoa mandou o seguinte, meu defeito é me doar muito para o meu parceiro. Não sei o que fazer, eu sou muito ciumenta e me tranco para tudo. Quer dizer, ela se tranca tanto que a vida dela foca só nele. Aí vem esse ciúme, né? Sim, né? Na verdade, a gente sempre tem que trabalhar o amor próprio, né? A gente está aqui falando de mulheres que amam demais, porque a gente até tem um grupo de apoio, de suporte para essas mulheres, que é o MADA. Mulheres que amam demais, anônimas. Mas isso acontece com homens também, isso acontece com relacionamentos homo e heteroafetivos. Então, a gente sabe que abrange, né? As mulheres, na verdade, elas são mais comentadas porque elas são mais vítimas de feminicídio, de violência doméstica, né? Mas, assim, o casal todo sofre, né? Na verdade, não tem como um ter um relacionamento tóxico e o outro não, né? É uma via de mão dupla, né? Então, assim, buscar o amor próprio, buscar fortalecer a autoestima é o segredo para qualquer relacionamento dar certo. Porque se você confia em você, não tem por que ficar perseguindo, ficar seguindo, colocar detetive, né? Parar de trabalhar para ficar em prol do outro. E aí a gente tem aqui, por fim, uma mensagem da Débora que diz O amor em excesso é a doença, não é amor, é loucura, destrói qualquer relacionamento, o casal sofre. Tudo na vida é equilíbrio, olha aí que bacana, né? Em um relacionamento assim, a vida a dois não tem a menor graça. Você está certa, viu, Débora? Muito sensata. Muito obrigada pela participação. A gente ficaria aqui abrindo muitas mensagens. Eu agradeço ao telespectador por se abrir tanto para a gente, assim, porque é um assunto muito importante. A gente, numa próxima oportunidade, fala novamente sobre isso. Obrigada, viu? Obrigada a você. Se tiverem mais dúvidas, podem me procurar também. Eu atendo no Oro. Tá? Então, qualquer problema estou à disposição. Obrigada. Obrigada. Obrigado.